Olá pessoal, vamos falar agora sobre a importância da chuva em nossas vidas, pois sem ela não seria possível, nossa existência. Se você não é inscrito aproveite agora para fazer parte do canal. Não é só alívio, após um longo período de seca, que faz com que o cheiro da chuva seja tão bom. Há também a química envolvida, bactérias, plantas e até trovadas, têm influência no aroma de ar limpo e terra molhada que a gente sente após uma tempestade. Conhecido como petrichor, esse odor tem sido estudado por cientistas e até por fabricantes de perfume. Terra molhada. O nome petrichor foi cunhado por dois pesquisadores australianos em 1960. A palavra vem do grego petros, que significa pedra, e do termo shore, que quer dizer o fluindo que passa pelas veias dos deuses. Essa fragrância que a gente sente quando a chuva bate no solo é produzida por uma bactéria. Micróbios são abundantes no solo, explica o professor Mark Butmer, diretor do departamento de microbiologia do John Innocentri, na Inglaterra. Quando você diz que sente cheiro de terra molhada, na verdade está sentindo o cheiro de uma molécula sendo criada por um certo tipo de bactéria, disse ele à BBC News. Essa molécula é o jasmin, produzido pela bactéria Streptomyces. Presente na maioria dos solos saudáveis, essa bactéria também é usada para produzir alguns tipos de antibióticos. Quando as gotas de água caem na terra, fazem com que o jasmin seja lançado no ar, tornando bem mais abundante do que antes da chuva. Vários animais são sensíveis a esse cheiro, mas os seres humanos são extremamente sensíveis a ele, diz Butmer. Os pesquisadores Isabel Beari R.G. Thomas, que deram o nome de petrichor ao cheiro da chuva, descobriram que na década de 1960 ele já era capturado para ser vendido como uma essência chamada Matka-etar, em Tar Pradesh, na Índia. Agora, o jasmin está se tornando mais comum como ingrediente de perfume. É uma substância potente. Há algo de bem primitivo nesse cheiro, afirma a perfumista Marina Barcemela. Mesmo quando você o dilui, ainda é possível identificá-lo, acrescenta. Mas nós temos uma relação contraditória com o jasmin, ao mesmo tempo em que somos atraídos pelo aroma dele, muitos de nós têm aversão pelo gosto. Embora não seja tóxico para seres humanos, pequenas quantidades podem fazer com que rejeitemos um copo de água ou de vinho que tenha sido contaminado pela substância. Não sabemos por que não gostamos de jasmin. Por algum motivo, associamos a algo ruim, diz o professor Gepilund Nielson, da Universidade de Elborg, na Dinamarca. Plantas. De acordo com o Nielson, pesquisas sugerem que o jasmin pode estar relacionado ao terpeno, fonte do perfume de várias plantas. E a chuva pode acentuar essas fragrâncias, diz o professor Philip Stevenson, pesquisador-chefe do Royal Botanic Gardens, em Londres. Normalmente, as químicas das plantas que têm cheiro bom são produzidas pelos cabelos das folhas. As chuvas podem danificar as folhas e, com isso, soltar os componentes dela, explica. A chuva também pode romper materiais secos das plantas, liberando substâncias químicas de forma similar a quando quebramos e esmagamos ervas. Com isso, o cheiro fica mais forte. Períodos de seca também podem reduzir o metabolismo das plantas. O retorno das chuvas pode desencadear uma aceleração, fazendo com que as plantas exalem um cheiro agradável. Raios. As trovoadas também desempenham um papel relevante, ao criar um aroma de ozono acentuado e limpo, em decorrência das descargas elétricas na atmosfera. Além dos raios, as trovoadas e chuvas ajudam a melhorar a qualidade do ar. A poeira, o aerossol e outras partículas são varridas pela chuva e pelos raios, limpando o ar, explica a professora Maribeth Stolzenburg da Universidade do Mississippi, nos Estados Unidos. Espero que tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.